E aí Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV, SB Notícias, nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. A partir de agora o Nilson Araújo levando até você as principais informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil, do mundo. Você também é sugerindo aí reportagens do seu bairro, da sua rua, através do nosso WhatsApp, que é o 997824426. Olha aí, ó, 997824426. Fica à vontade para você enviar vídeos e imagens aqui para a nossa central de jornalismo. Vai se inscrevendo no canal da TV, SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Tá certo, meu povo? Então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Daí o pessoal se inscrevendo aqui no nosso canal. O jovem de 25 anos foi interceptado, detido pela polícia militar aqui de Santa Bárbara do Oeste, no bairro 31 de março. A ação ocorreu e esse jovem, ele empreendeu fuga ao ver a viatura da PM. Os policiais conseguiram abordá-lo e com ele foi encontrado uma arma de fogo, né? Ele foi levado à delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste e vai ter que responder pelo porte ilegal de arma de fogo. Aconteceu por volta das 10h40 da noite, quando os patrulheiros estavam pela rua Milton Campos, lá no 31 de março. O condutor deixou a moto, tentou entrar numa residência, mas foi abordado. Durante busca, foi localizado esse revólver, né, calibre 32 e com quatro munições intactas. A moto dele estava com pendência desde 2021. Ele está à disposição da justiça e a moto foi recolhida, levada ao pátio municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha, a polícia também empreendeu três homens em Iracemápolis, né? A polícia militar deteve três homens. Veja só o que ocorreu. Foi com o transbordo de uma carreta de combustível, né? A polícia militar de Iracemápolis prendeu esses três homens durante uma ocorrência de incêndio e crime ambiental no distrito industrial de Iracemápolis. Essa carreta estaria envolvida, né? Os policiais foram acionados e requisitaram a presença do corpo de bombeiros para averiguação. No local encontraram o caminhão que você acompanhou nas imagens, o caminhão tanque parcialmente queimado e constataram que o veículo estava sendo utilizado para o transbordo de combustível, álcool, metanol, para outro veículo que não se encontrava mais no local. Ao questionário motorista, o funcionário e o dono da propriedade e dos líquidos e materiais infláveis, eles confirmaram o delito e agora também estão à disposição da justiça. De onde você está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias? Fala aí o seu bairro, fala de onde você está nos acompanhando, obrigado pelo celular, pelo seu aparelho aí, né? O smartphone, pelo seu computador, no seu escritório, na sua casa ou aí na televisão, na sua TV. Obrigado pelo carinho da audiência nesse ano de 2023. Olha, a família de um senhor aposentado, ela está procurando por esse senhor que está desaparecido praticamente há um dia. O boletim de ocorrência já foi registrado, nós temos aqui imagens desse senhor que ele possivelmente teria sofrido mal de Alzheimer, né? É o Devair Donizete Jacobi, 66 anos, morador do São Fernando, aqui em Santa Bárbara do Oeste. A família está em busca do paradeiro do seu Devair. Segundo a família, a filha dele, o seu Devair saiu de sua casa na rua Topazio, onde mora com a esposa e dois filhos, por volta das 4 horas da tarde de anteontem. Até agora não voltou. A família diz que ele sofre de mal de Alzheimer e faz uso de medicamentos controlados. As características são essas que você está vendo, só a roupa que ele saiu, que é outra, ele estava trajando. Uma bermuda cinza escura, uma camiseta preta e chinelo havaianas preto. Qualquer informação sobre o seu Devair, você pode entrar em contato aqui com a central do Jornal da TV SB Notícias, tá bom, minha gente? Vamos lá, seu Devair, vai voltar para casa, vai voltar ao acalento da família, né, e vão ter boas notícias, né, o pessoal do São Fernando, o pessoal da região aí, do Jardim Pérola, Cidade Nova. Se você ouviu, entra em contato conosco, tá bom, gente? A gente faz aqui, né, esse apelo em nome da família. Obrigado, meu povo, obrigado, minha gente, obrigado, Santa Bárbara do Oeste, obrigado, Brasil, São Paulo. Vamos lá, o nosso WhatsApp para o povo, coloca aqui, Davi, na tela, tem sugestões de reportagem a esse número, 997-82-4426. Ótima quinta-feira para você, bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo.